Acesse já, vai que você tá assim da noite Sentando na minha piroca, ela escorrega sem parar Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai no chá, 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 no ch Vai sentando, 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 sentando Vai sentando, 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 sentando Sentando na minha piroca, ela escorrega sem parar Escorrega, escorrega Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Panuxa, manuxa, 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 eu soube de quapto Manu, chão, sobe de quapto, nãööh Oh, só be de quapto, só be de quapto Moleque, nizam, 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 nizamigo estão gostando Vai-se надu, se надu, se надu, vai-se надu Vai-se надu, seachtu, se eter, se editu Vai-se надu, seat under, se eter, se tatu Obrigado.